E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Porém, mano, hoje eu tô um pouco assim, em dúvida, sabe? Mano, andou acontecendo algumas coisas aqui em casa que eu não andei falando pra vocês. Andou acontecendo algumas coisas assim que andaram tirando meu sono, andaram tirando minha paz e andaram ocupando muito tempo na minha cabeça. E eu tô aproveitando aqui hoje que tem um cara de viagem aqui pra Londrina, que no caso aqui é o Clone. O Clone. E aí, mano? Beleza, Clone? Tranquilão? Cegado? Gente, o Clone, ele tem um canal de terror no YouTube, onde ele investiga algumas coisas sobrenaturais, né, Clone? Subida invoca o satanás aí na minha casa. Jesus, amado. É isso aí, mano. E eu também tô com outro cara aqui, mano, que faz a mesma coisa, tá ligado? Ele investiga lendas e investiga coisas paranormais. Que, no caso, é o Luan Mendes. Beleza, mano? Boa. Beleza. E temos ali também o Júlio, que ajuda o Luan aí. Ele é o cara que vai na frente. É, praticamente, né? Tem bastante dinheiro, mas... Dá uma olhada lá primeiro, que se você morrer, eu fico salvo. Se tiver alguma coisa, ele não entra. E, mano, a gente tá brincando aqui, sabe? Só que o assunto é mais sério do que vocês imaginam. De uns tempos pra cá, eu tô ficando bastante sozinho aqui na casa. Até porque ninguém mora aqui junto comigo. Pessoal que grava aqui junto comigo, geralmente, vem, passa o dia aqui. E as meninas que são de fora, vem, passa alguns dias, vão embora. E muita parte do meu tempo, eu acabo ficando sozinho aqui em casa. E tudo começou a ficar estranho pra mim, assim, quando eu tive a famosa paralisia do sono. Não sei se vocês conhecem a paralisia do sono, sabe? Mas é um negócio que funciona da seguinte forma. Você tá dormindo e você começa a acordar. Porém, você não consegue se levantar ou acordar de vez. A sua cabeça começa a funcionar, como se você estivesse acordando. Porém, você não consegue se levantar da cama. Você tenta gritar pra pedir ajuda. Não consegue. Você não consegue levantar e nem acordar. No meu caso, eu tava dormindo. E eu lembro que meus olhos abriram. E eu comecei a reparar na janela da sacada. Aquela sacada, ali em cima, ali, sabe? E nisso, mano, parecia muito que tinha alguém me olhando pelo lado de fora da janela. Parecia que tinha alguém tentando entrar dentro da casa. E eu lembro que eu entrava em desespero, tentando levantar da cama pra fazer alguma coisa. Pra tentar trancar a porta, pra ver se tinha alguém ali. Pra pedir ajuda pra algum amigo meu. E essa foi uma das primeiras coisas estranhas que aconteceram aqui em casa. Tipo, é um negócio que eu não quero que aconteça com ninguém. E eu tenho certeza que já deve ter acontecido com muita gente que me assiste. Eu pesquisei sobre esse assunto. E disse que a paralisia do sono é uma coisa que acaba acontecendo com cada pessoa, pelo menos, uma vez na vida. Vocês já tiveram isso aí? Alguma vez ou não? Muitas vezes. Principalmente, quando a gente tá com muita preocupação, com a cabeça cheia, né? Acaba acontecendo isso. Na real, isso é causador do estresse, né, mano? Então, você tá muito estressado. No meu caso, eu tava dormindo, vou contar a minha versão. Eu tava dormindo e, tipo, eu... Tipo, tá ligado? É que eu não posso falar. Sabe a Momo? Aham. Exatamente, tipo, a Momo. Tipo, a pior coisa do meu, eu tive paralisia do sono com a Momo, velho. Nossa. A cesta pegando. É, eu tava deitado, tipo, de boa. Ela tava aproximando, mano. Parece, é tipo, é até engraçado. Mas, mano, a Momo é assustadora pra caramba, tá ligado? Daí, tipo, eu tava deitado, né, porque bombou esses assuntos, né, Leandro? De Momo, um tempo atrás. Tava deitado, daí, tipo, ela tava chegando perto de mim, tipo assim, eu gritando. E ela tem uma imagem bem feia, né, mano? É, ela é muito feia, mano. Os cabelos dela jogados, assim, os olhinhos arregados. Eu acho que de cada um deve, tipo, ter um tipo de reação. Como que foi a sua quando você teve? Meu, sempre é com um cara, parece, com um capuz todo escuro, né? Que ele vem, ele segura e você não consegue ter reação de nada. Parece que você tá acordado, mas não acordou. Então. É o que o Mike falou, você não consegue gritar de nada. Você não consegue ter reação. Exatamente. Então é um cara escuro, um cara, como se fosse um ser. Eu só tive uma vez na minha vida e foi essa vez. Graças a Deus. Eu tive várias vezes já. O Júlio ali falou que também, já escutou vozes, né, Júlio? Muitas vozes na minha cabeça, eu não consigo ver nada, mas eu escuto muita gritação, parece que o povo... Presta acordado. Isso aí, ó, gente, isso aí foi a primeira coisa estranha que aconteceu comigo. Tipo, vocês tão vendo que isso é um negócio normal de acontecer. Então eu acredito que já deve ter acontecido com algum de vocês que tá assistindo esse vídeo. Só que teve mais coisas estranhas. Por exemplo, assim, já teve vez de eu não tá dormindo, sabe? Eu não tá dormindo. Não ser paralisia do sono, porque eu ainda não tinha dormido. E no momento que eu tava deitado tentando dormir, eu olhava pro escuro e eu tinha a impressão que tinha uma sombra por ali andando e vindo até mim, sabe? Tipo, isso aí antes de eu dormir. Eu conseguia levantar, normal, conseguia acender a luz, sabe? Mas na hora que apagava, mano, passava um tempo, parecia que surgia alguma coisa ali. Essa daí, ó, é a segunda coisa estranha que aconteceu aqui na casa comigo. Esquisito, né? Tipo... Muito esquisito. Bem estranho. Cara, eu acho que talvez possa ter, sabe? Tipo... Tem muita gente que frequenta aqui, até porque você é youtuber, né? Tipo, entra, sai... Sim, é um lugar que às vezes vem muita gente. Às vezes até você nem tem controle sobre isso, porque tipo, na correria do seu dia-a-dia você não consegue, tipo, ah, quem tá aqui, quem tá aqui só entra, faz as paradas, tem que fazer, então, tipo, muitas vezes você não tem controle, né? Acesso à vida da pessoa. Então, tipo assim, muita gente... Eu acredito muito em energia, tá ligado? Olha lá o demônio aí, ó. O índio, ele tá um susto. Eu acredito muito em energia, tá ligado? Então, tipo assim, se a energia da pessoa é uma energia que te leva pro... Como é que eu posso explicar, Luan? Tipo, é uma energia baixa, tipo, é uma energia bad, tá ligado? Negativa. 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 Tipo, ela acaba, muitas vezes, interferindo em você. Já parou pra pensar, tipo, quando você entra no lugar, você fala, nossa, mano, que lugar. Estranho, né? Esquisito. É a mesma coisa da pessoa, ela carrega esse tipo de energia. Então, muitas vezes, por ter esses tráfegos de pessoas entrando, saindo e tudo mais, possa ser que, tipo, tenha deixado alguma coisa. Eu não tenho como saber, porque, tipo, eu não... Não tem como a gente saber da vida em si. Então. A pessoa vira pessoal, tá ligado? Eu acho que nada melhor do que você pra falar sobre isso. Então, igual eles tão dizendo, tipo, se as vezes eu tenho contato com algumas pessoas que tem uma energia negativa, uma pessoa que, não sei, que quer o mal da minha pessoa, que quer o meu mal, de repente, isso pode tá atraindo alguma coisa. Vocês acham que isso aí pode tá atraindo alguma coisa aqui pra casa? Energia negativa eu não falo de, tipo, assim, ah, eu faço as coisas lá em casa. Não que eu tenha energia negativa, por ao contrário, eu quero ser bem, eu quero que você cresça, eu quero que você se dê bem. Mas tem muita gente que passa pela sua porta ali da sua casa que tem muito por interesse, tá ligado? Joga energia ruim. Joga energia ruim. Então, tipo assim, ah, eu quero que o Mike se lasque mesmo, e, tipo, isso apete na sua vida, apete na sua vida, pessoal. Tem vezes, você fora da câmera, tava falando pra gente, que você, às vezes, tá no sofá, começa a pensar umas coisas assim, de repente você tá feliz, fica triste. Por exemplo, tipo, igual o carro, vocês acham que pode ter batido por causa de energia negativa? Com certeza, com certeza. Você pode ter energia se te rodeando, né? Isso pode ter acarretado a ter acontecido isso, ajudado pra acontecer isso, entendeu? Tipo assim, foi um acidente, assim, isso acontece, mas é... Mas ajuda. Ajuda, né? Tipo, quanto mais coisa negativa, quanto mais peso negativo você tem na sua vida, o que vai acarretar? Uma coisa boa? Uma coisa negativa, né? Isso, Mike. Você chama até... Estilergia negativa, às vezes, tem entidades ruins que eu botei nisso, né? Que fica em cima disso. E eu posso falar uma coisa? Pode. Na hora que eu entrei na porta ali, irmão, eu senti um frio na barriga. Eu não sei se tem ligação a essas coisas que andam acontecendo com a gente, se ela se comunica ou algo do tipo, mas eu senti um frio muito forte na barriga. Na hora que eu entrei pra dentro da porta dele, tá vendo? E eu fiquei meio estranho, mano. Você acha que é o ar-condicionado? Tava ligado, não era, não? Tá zoando, não tem ar-condicionado, não é, Júlio? Isso tá estranho, irmão. E tipo, mano, três coisas andaram acontecendo estranho aqui. Tive paralisia do sono nos últimos meses. Essa energia negativa que eu sinto, às vezes, em alguns lugares, ou às vezes, quando eu sinto que tem algo estranho rolando por perto de mim. E além das sombras, né? Como eu disse, eu deito. Às vezes, antes de eu dormir, eu vejo algumas sombras. É um negócio bem esquisito. E a terceira coisa, mano, é barulhos que eu andei ouvindo. Por exemplo, assim, já teve vezes de eu estar ali no meu computador e, tipo, eu não estar ouvindo música. Estar lá vendo os vídeos que eu vou gravar, coisa do tipo, conversando no WhatsApp. Quando eu e o Jack escutam algum barulho muito forte, eu lembro que da última vez foi o barulho de um rodinho caindo. Parecia um rodinho caindo, sabe? E eu lembro que o Jack ficou muito agitado. Ele ficou muito agitado. Ele saiu do quarto, ele foi até a porta da escada. O Jack, ele tava com medo de descer a escada. Dava pra ver que o Jack tava com medo de descer a escada. E aí, mano, eu desci com medo, velho. Eu desci com medo, olhei tudo aqui embaixo. Olhei na cozinha, olhei na lavanderia, olhei aqui na sala e não tinha nenhuma coisa caída no chão. Tipo, nada tava caído no chão. Se você tocou num ponto, acho que você não deve saber. A gente já sabe. Animais com cachorro, assim, eles conseguem sentir as coisas e ver as coisas, né? Então você tocou num assunto que você nem sabe e não sei como que bate. O cachorro dele foi na escada, começou a olhar. O objeto que alguém te deu recente? Ah, não sei, mano. Eu acho que não. Porque eu tenho uma história que quando era pequena, sabe? Talvez tenha alguma coisa ou outra. Tipo, quando você bate o vento, ele era pim, 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 sabe? Minha mãe ganhou de presente de uma pessoa e não entrou no palco de religião, mas essa pessoa tinha feito uma maldição para essas rodas dos ventos. Então eu acordava toda, isso é verístico, gritando no meio da noite, tendo um pesadelo, daí ela chamou o padre, o padre viu que era aquilo, tirou e resolveu. No caso da gente, a gente sabe o que a gente faz, do tabuleiro Ouija, a gente sabe por causa do tabuleiro Ouija que aconteceu com você. Com o tabuleiro hoje a gente pode, sei lá, descobrir alguma coisa do que está rolando, coisa do tipo, o que vocês acham? Pode até piorar, pode até atrair mais espírito ruim, entendeu? A resposta pode ser que você tenha, mas atrair mais coisas ruins. Então o que eu acho que pode ser, energia de pessoas que esteja te rodeando, então você precisa estar atento em quem realmente é seu amigo, quem quer ser alguém. E algum objeto que alguém trouxe, te deu de presente e que você acha que é normal, mas na verdade não é. E se atente ao Jack, né? E você acha que, por exemplo assim, esse presente, você acha que é uma coisa de quanto tempo? Porque eu lembro que a primeira vez que eu tive paralisia do sono, quando começaram a acontecer coisas estranhas mesmo aqui na casa, tem aí coisa de três meses, sabe? Tem aí coisa de uns três meses mesmo. Foi lá pra novembro, mano, que eu lembro que aconteceu isso, em que foi numa época aí que eu tive problema aqui no canal, sabe? Uma época que eu estava com a cabeça assim bem distante, estava bem, como se diz assim, estava bem na defensiva assim, um pouco com medo, sabe? Um medo de, sei lá, de alguém querer fazer um mal pra mim, determinada pessoa fazer um mal pra mim. E aí que começou isso aí, sabe? Vocês acham que pode ser essa pessoa que passou na minha vida e hoje não está mais aqui. É uma pessoa que até passou pelo canal, tá? Uma pessoa que passou pelo canal e ela não está mais aqui. Não tem como falar um estimativo de tempo, tá ligado? Porque eu acho que depende muito da energia, tipo... Eu, mano, eu mexo com muita coisa ruim, né? E você vê, tipo, a desgraça acontecer na minha vida? Não. Porque a minha energia sempre está positiva, sempre está, tipo... A fé está boa. É, a fé está boa. Então, tipo, eu acho que é muitas vezes da... do seu tempo. Você falou que estava ruim, né? Nesse tempo. Então, você tem que parar pra pensar no que aconteceu nesse tempo. O que está acontecendo. Quem que entrou, você recebeu algum presente de alguém, mesmo que seja, tipo assim, um simples colar, tá ligado? Tem que saber qualquer coisa. Com que finalidade foi dada pra você de coração? Não tem como eu afirmar porque, tipo assim, eu não conheço a sua vida pessoal. Eu acho que só quem tem como afirmar alguma coisa aqui é você, tá ligado? Gente, é complicado saber, sabe? Porque, tipo, eu não lembro muito bem se eu recebi algum presente nos últimos tempos. Eu lembro que eu recebi um presente de trollagem da Maria, mas foi esses dias atrás. Já estava acontecendo isso. Então, talvez... Talvez não tenha essa energia porque foi esses dias, né? Foi recente e isso vem acontecendo. Então, mano, é complicado, galera. Porque, tipo assim, quando eu escutei esses barulhos, o Jack, ele escuta, tipo, às vezes primeiro do que eu. E já teve vezes, por exemplo, assim, do Jack levantar, ele olhar assustado pro lado, ir na porta, começar a latir, voltar e aí a gente escutar um barulho alto, sabe? Por exemplo, igual foi o do Rodin. E eu desci, mano, e não tinha nada. Eu abri todas as portas do banheiro, eu fui aqui no fundo, pra dar uma olhada, né? Fui aqui no fundo de noite, não passava nem Wi-Fi. Nem Wi-Fi passava ali no fundo da noite, sabe? Então, por isso que eu quis aproveitar a oportunidade aqui, ó, de ter esses dois caras juntos aqui, pra gente tirar essa dúvida. Igual eu perguntei aqui pro Crone e pro Luan, se às vezes a gente passar o toboleiro ou ir já aqui em casa, isso pode nos responder. Mas como eles disseram, isso pode tanto responder quanto piorar, tá ligado? E eu tenho medo, né? Às vezes disso piorar, porque eu não sei. Agora, uma coisa, lembrei de uma coisa que eu recebi já tem um tempo, que talvez tenha uma energia negativa. Meu vizinho, que não gosta de mim, ele trouxe uma folha de papel, em que era um baixo assinado. E tinha apenas duas assinaturas, né? A dele e a da esposa dele. Vocês acham? Já vem com uma olhada isso, ó. É uma coisa que já tá em algo que vem com uma baixa assinada... Mas você tá com esse papel ainda? Tá aqui ainda, eu acho. Pode ser que venha, assim, com uma má energia. Tá com fogo? Pode ser não, com certeza. Joga fora? Ah, eu acho que, tipo, tudo que... Não era pra você estar com ele aqui mais, esse papel. Eu acho, na real, tudo que é negativo, você acha que pode te fazer mal, você deve se livrar, tá ligado? Tem que eliminar, cara. Eu acho que você pode botar fogo. Ah, não, é... Joguei fora e não resolveu? Então é outra coisa. Uhum. Vai eliminando pra ver. Vai eliminando os itens por itens, né? Pra ver o que vai acontecer. Porque eu tenho como falar o que, tipo, me causa mal e eu tenho como corrigir. O Luan também tem. Porque, tipo assim, cada um tem as suas individualidades. Então, tipo, você tem que ver o que tá causando isso na sua vida, tá ligado? Realmente. É a minha opinião. Sim. Bom, gente. Vou fazer o seguinte. Vou conversar mais um pouco com eles aqui. Vou explicar mais um pouco da situação. Eu acho que consegui explicar bem pra galera aqui, né, o que aconteceu. Os três fatos aí. A paralisia do sono. A visão aí de sombras e uma energia ruim que, às vezes, eu sinto. E também esses barulhos que o Jack anda ouvindo junto comigo. Esses três pontos, mano, são coisas assim muito estranhas que andaram acontecendo. São coisas que eu já tinha ouvido antes. E, tipo, esses barulhos mesmo eu já tinha ouvido antes. E eu pensei comigo. Falei, mano, que é coisa da sua cabeça. Você tá viajando, entendeu? A sombra, por exemplo, também. Falei, Mike, às vezes você toma muito energético. Às vezes você tá com a cabeça muito longe porque tava pensando em muito vídeo. Porque tem vezes que eu sento pra escrever vídeo e eu escrevo 30 vídeos. Então, tipo, minha cabeça vai longe. E na hora que eu vou tentar dormir eu tenho um pouco de dificuldade, sim. Porque a cabeça tá, tipo, trabalhando demais. Às vezes a gente vê os vídeos aqui no canal, mas não imagina que a noite seja tão hard, assim, pensando em ideias, né. Mas vou agradecer a galera aqui. Vou conversar mais um pouco com eles. Vou deixar aqui, ó, o canal do Crone aqui na descrição pra vocês verem o que ele apronta. O do Luan também. Valeu, Júlio. É nóis. E, bom, é isso, rapaziada. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Comenta aí a opinião de vocês. É muito importante a sua opinião. Vou estar de olho aí em todos os comentários. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui.